Fala pessoal, antes de iniciar esse desenho que eu vou fazer, eu quero trazer algumas dicas aqui para vocês. Reparem que eu já adiantei bem o esboço, quadriculei ele todinho. Então o que que eu quero dizer para vocês, para facilitar para vocês quando vocês forem desenhar? Adiantem o máximo que vocês puderem o esboço, depois vai facilitar. Outra coisa também, você quadriculando o desenho, fica mais fácil para você mapear onde tem uma mancha, onde tem algum detalhe no desenho. Outra coisa também é você deixar a imagem impressa do lado. Então você vai comparando as tonalidades, você vai vendo um detalhe aqui na impressão e também em um tablet ou no celular ou no seu computador. Tenta deixar também a imagem assim, ela na tela, porque aqui você consegue dar zoom, você consegue ver um detalhe bem mais fácil. Aqui é mais para você poder comparar contrastes, comparar aqui a textura da pele. Então eu gosto muito de fazer isso e adiantar ao máximo o esboço. E outra coisa, nessa parte do esboço eu não me preocupo com contraste, com acabamento. Aqui eu deixo mais ou menos marcado onde vai ter um detalhe que eu consigo depois fazer. Mas nesse momento eu não me preocupo com o acabamento. Repare que está tudo bem solto, sem ficar lisinho. Então pessoal, adianta o máximo que você puder esse esboço. E também você quadriculando a imagem fica bem mais fácil. Eu olhando um detalhe que está nessa parte, eu venho nesse quadrinho e já faço ele bem certinho. Então pessoal, algumas dicas aqui para vocês poderem fazer o esboço de vocês.